Olá, seja bem-vindo, eu sou Thiago De Polo e se eu te falar que tem uma ferramenta incrível no Filmora para você que edita vídeo, é a ferramenta do ChatGPT dentro do próprio Filmora mas para ter acesso a essa ferramenta, você vai precisar vir aqui em ajuda e verificar a atualização se você estiver usando a versão 12, ela vai atualizar para a nova versão do Filmora e essa nova versão vai possuir, que é a versão 12.2.9, vai possuir o ChatGPT ele tem dois lugares, aqui eu tenho o meu vídeo, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte eu vou exportar, na hora que eu exportar, aqui do lado eu vou ver esse iconezinho de lapisinho que é o ícone da inteligência artificial, eu tenho um limite diário de 11 pesquisas por dia, né? claro, e aí por exemplo, se eu estou fazendo um vídeo sobre como ganhar dinheiro me dê sugestão, títulos sobre, eu vou colocar aqui, como ganhar dinheiro na internet vamos supor que é esse o vídeo, eu vou enviar essa sugestão e ele vai funcionar como funciona o ChatGPT ele vai dar várias estratégias, várias dicas, várias sugestões para que eu possa trabalhar aqui, descubra maneiras lucrativas de ganhar dinheiro na internet com os títulos que eu posso pegar, copio um título desse, beleza? e colo aqui no meu vídeo e salvo normalmente olha que mão na roda, né? ele dá sugestão de título para você outra forma de usar essa inteligência artificial é aqui na tela inicial, então você vem aqui, vou, tá? voltar para a tela inicial eu não vou salvar o projeto aqui, beleza? e aqui eu tenho essa ferramenta aí, copywritten não sei como é que fala esse nome, né? vou clicar sobre e ela vai abrir aqui do lado a ferramenta eu posso fixar essa ferramenta em qualquer local aqui, ó observa que ela não sai mais, tá? só se eu puxar muito, né? fixar aqui, beleza? e aqui eu posso trabalhar com ela do lado eu venho aqui, crio um novo projeto e busco um vídeo joguei o vídeo aqui, beleza? ó, vou fixar ela aqui é para funcionar, né? esse negócio fixado fixando mais ou menos só aqui do lado puxar aqui em cima não fixa não beleza marquei aqui e agora eu posso, por exemplo estou fazendo um vídeo eu preciso de alguma informação por exemplo no vídeo tem o Pelé quem foi Pelé? aí eu vou lá coloco ele vai pesquisar e eu vou saber quem foi Pelé e eu posso colocar as informações que a inteligência artificial me passar dentro do vídeo então é uma ótima ferramenta também para você trabalhar na sua edição olha aí Pelé, nascida e tal, tal, tal economiza o tempo de você sair da plataforma, né? do navegador beleza? porém, lembre-se há um limite diário de 20 perguntas que para mim é mais do que o suficiente, tá? e é uma ferramenta que só vai funcionar se você estiver usando a versão atualizada do Filmora então você vai ter que buscar aqui atualização, tá? e se esse vídeo foi útil para você de verdade se ele te ajudou se essa novidade foi muito legal para você eu gostaria de pedir um real no Pix, tá? só um real nem mais nem menos para que você possa ajudar a gente a manter o nosso canal o nosso trabalho eu tenho vários vídeos aí do Filmora eu tenho uma playlist se você quiser ver eu vou deixar na descrição, tá? e se você gostou se inscreva no canal valeu e até a próxima fui!